O povo pediu, o povo clamou e Limeira acabou caçando o prefeito municipal da cidade de Limeira, Silvio Félix da Silva. A Câmara Municipal acabou votando 10 a 4. A cidade que praticamente quase não teve um carnaval, agora ganha praticamente uma festa popular pela caçação de Silvio Félix da Silva. O carnaval já acabou, mas parece que o pessoal está começando um novo carnaval. Boa hora! Fora ditador! Tchau, Silvio! Pode chorar! Olha só, pessoal, muita animação aqui após a votação que deu, então. O resultado final é a caçação do prefeito Silvio Félix. Vamos conversar aqui com ele? Como que é pra você, você que sempre estava lá na frente, bastante participativo, veio agora? Parece um carnaval aqui, o pessoal bastante contente com essa caçação do prefeito. Na realidade, isso aqui é uma luta de mostra da democracia, não só aqui para os cidadãos emerenses, mas para todo o país, que juntos podemos mudar, sim, a nossa nação, o nosso município, e todos os lugares onde houver corrupção. O povo unido jamais será vencido. Como foi pra você o momento em que o Piuí surpreendeu a todos e votou para a caçação do prefeito? Na realidade, foi surpreendente mesmo. Mas como todo ser humano tem o direito de errar, ele se ratificou e foi ao lado do povo, da onde mesmo ele surgiu e foi eleito. Rápido no ar, acompanhando a festa do pessoal após a caçação do prefeito Silvio Félix. Bandeiras, realmente muita festa em frente à Câmara Municipal após o prefeito Silvio Félix ser caçado. A gente vai ouvir um pouquinho do pessoal por aqui. A gente vai ouvir um pouquinho do pessoal após o prefeito Silvio Félix. Silvio Félix. Amém.